E vamos de vídeo hoje para os baladeiros e românticos de plantão. Separei cinco fragrâncias que são os perfumes sedutores do momento. Pra você que tá afim de comprar alguma novidade pra arrasar nas pistas e também nos encontros românticos, tá? Pra namorar, ou seja, para os que namoram, para os casados e também para os solteiros que vão pra balada. Perfumes sedutores, ótimos para receber aquele elogio em uma noite de diversão. Sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você é mandar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas de perfumes importados e nacionais, comece curtindo, compartilhe. Se inscreva no canal, me segue no Face, Insta, arroba Luiz Jordão. Ó, os perfumes de hoje você vai encontrar no site The King of Parfums. Eu vou deixar pra vocês o link desse site aqui na descrição do vídeo, beleza? E tem cupom de desconto pra quem quiser comprar, tem desconto no Pix também e é isso. Vamos lá, eu quero começar, claro, com esse super lançamento do momento, que é o Scandal Absolue. Essa fragrância ficou top demais. Esse ano, ele foi tão bombástico, tão bombástico e foi tanta novidade uma atrás da outra que eu não consegui ainda. Aliás, eu fiz a resenha dele, fiz alguns vídeos, mas não consegui falar tanto quanto eu queria deste perfume. Eu quero dizer pra vocês que ele veio no começo do ano e ele permanece entre os melhores, tá? A gente já tá em novembro, né? Outubro, novembro já. O ano tá acabando e eu estou prestes a fechar a minha lista com os melhores do ano. Eu estou indo viajar pra fora de novo agora e estou na busca desesperada de mais alguns lançamentos pra fechar essa lista, né? Principalmente o novo The Most You Wanted e o novo Bulgari Men in Black. Então, me faltam esses dois pra fechar, pra cravar os melhores do ano. O novo Myself já tenho, o novo Sovagem já tenho, o novo One Million, enfim. Tenho todos os lançamentos. Novo Armani, novo Ralph Lauren, Elixir ficou top, inclusive. Novos da Paco Rabanne, né? Novo Invictus e novo One Million, enfim. Jean-Paul Gaultier temos os novos também. A lista tá muito boa, tem muito lançamento, mas esse aqui que foi um dos primeiros a chegar esse ano permanece entre, acho que entre os cinco melhores, tá? Entre os quatro, cinco melhores ainda, tá? Realmente ficou muito bom. E o destaque pra esse perfume é a combinação incrível de baunilha e caramelo, né? O caramelo, que já é uma assinatura do Scandal, tá presente aqui. E ele... Ai, ai, ai. Ele arrebata, ele arrebata o coração. Ele traz uma nota de baunilha que é um absurdo, coisa linda. Para os amantes do extinto, Armani Code Absolut, infelizmente esse perfume saiu de linha. Aqui a gente tem um perfume mais ou menos naquela vibe, só que tem a característica do Scandal. Então ele tem o caramelo, ele tem o DNA do Scandal, mas ele tem uma junçãozinha de baunilha com especiarias e tal. Uau, maravilhoso, que remete também ao Armani Code Absolut. Sensacional, baladeiro noturno, sexy. Temos resenha completa sobre ele já. Essa pelo menos eu consegui fazer, né? Vamos continuar aqui com uma novidade das novidades, que é o Stronger With You Tobacco. Galera do céu. Esse perfume, ele ficou simplesmente surreal. Surreal, tá? Diria para vocês que ele é tão bom quanto o fantástico Stronger With You Absolutely. Ele é tão bom quanto o Stronger With You Absolutely, ou talvez um pouco melhor, hein? Essa é uma coleção que foi feita para os Emirados Árabes, e o pessoal da The King of Parfums conseguiu algumas peças. No dia que eu fiz a live, ele tinha esgotado. Eu fiz a live, né? Soltei o unboxing e tal. Eu não sei se eles conseguiram mais, mas dá uma olhadinha no... Deixa eu ver aqui, vai. Ah, ah... Uau, uau, uau... Um tabaco absurdo, qualidade suprema, perfume noturno, poderoso, cheiro de rico. Tá? Deixa eu só ver aqui se ainda tem, tá? Tabaco, ele tem... Especiarias, baunilha, tá? Tem uma leve assinatura do Stronger With You. Ele traz um pouco, alguns elementos ali. Castanha ele traz, ele traz baunilha. Lembra um pouquinho, assim, ó... By the Fireplace de Maison Margiela. Vai quase no caminho do Altair de Parfums de Marli também, só que com tabaco. Então, esse é o lance dele, né? Ele ficou incrível. Ficou incrível de verdade, tá? Deixa eu ver se ele tem ainda em estoque aqui, porque ele tinha esgotado. Nossa, o que eu fiz aqui? Ele chegou e esgotou. Deixa eu ver aqui, ó. Stronger With You. Gente, coisa de louco, né? Voltou, 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 voltou pro estoque. E vamos ver aqui, ele tem algo... Porque ele é muito exclusivo, né? Isso é uma... A primeira vez que ele veio na live que eu fiz, acho que tinha só 20. Agora só tem 3, né? Possivelmente, quando esse vídeo sair, ele já vai ter esgotado de novo. Infelizmente. Então, estão vindo assim, selecionados. É um perfume meio que de coleção. É edição limitada. Uma pena, porque eu queria que esse perfume viesse com força pro Brasil, tá? É um super lançamento de Armani que não tem projeção aqui no Brasil. A galera da The King conseguiu com os contatos árabes, né? Eles têm contatos ali. Eles trazem os perfumes árabes. Eles têm contatos. Então, eles conseguiram. Mas, é um perfume difícil. Infelizmente, é um perfume difícil. Tem poucas unidades. O preço não é barato. Ele tá custando 1.200. Mas, assim, eu te garanto que ele entrega a qualidade aqui de perfumaria de nicho. Fácil. Qualidade de perfumaria de nicho de entrada, tá? Não vai perder nada aqui pra Montalhe, Mancerrat. Não vai perder pra Maison Margiela. Esse patamar de qualidade de nicho de entrada, né? De perfumaria exclusiva, né? Dior, Chanel, né? As linhas mais premiums, né? Digamos assim, né? De Chanel, pelo menos. Enfim, qualidade muito top, tá bom? Vamos lá, então. Seguindo, seguindo, seguindo. Nós temos aqui... Agora, já que nós falamos de perfume árabe, eu vou trazer um árabe aqui. Eu trouxe algumas opções baratas também. Porque o Scandal é um perfume de 500 reais. Esse é a Hermione 1.200. Temos mais um de mil. Mas eu trouxe aqui um perfume de 300 e pouco, que é o Spectre Ghost. Isso aqui é maravilhoso. Praticamente um perfume obrigatório, tá? Porque ele lembra muito o Eni, de Nishane, que é um dos favoritos da minha vida, né? Vou até borrifar ele aqui pra matar a saudade, vai. Isso aqui, isso aqui é bom demais. Uau, uau, uau. Galera, o cheiro é maravilhoso, né? Uma nota de baunilha perfeita, com âmbar quente, cardamomo, gengibre, musgo de carvalho. Que perfume incrível. Muito sedutor. Esse daqui seria pros românticos, né? Também pra balada vai super bem, mas especialmente pra encontros românticos. E até dá pra você ter esse perfume como assinatura. Eu tenho resenha completa dele também, eu não vou me esticar muito aqui. Assista depois, se você se interessou, as resenhas completas. É só buscar pelo nome do perfume, né? Digita lá, por exemplo, Spectre Ghost, que é o nome desse, tracinho Luiz Jordão. Você vai encontrar, beleza? Continuando aqui, gente. One Million Gold. Cara, esse perfume ficou muito bom também. O que eu gostei dele é que, finalmente, né? Depois de muito tempo, Paco Rabanne lançou um One Million que tem, de fato, um DNA do One Million primeiro. Nossa, gente, eu critiquei tanto isso. Eu acho que não só eu, outros colegas também. Será que eles ouviram a gente? Não sei. Eu critiquei que eles sempre fazem flankers. Flanker é uma continuação, né? Então, tem o One Million primeiro, aí tem o Privé, tem o Lucky, tem o Parfum, o Elixir, o Royal. Nenhum dos flankers tem nenhuma lembrança do primeiro. Não faz sentido, né, isso. Eu acho que o flanker, ele tem que ter o fanservice, né? Ele tem que ter o DNA do primeiro. Não estou dizendo para ser igual, mas ele tem que trazer alguma coisa. E aqui, eles fizeram isso. Eu fiquei muito feliz, tá? O perfume tem o DNAzinho, alguma coisa do primeiro, de forma também completamente diferente. Ele tem muito sândalo, carregadíssimo no sândalo. Mas ele tem também a canela, ele tem um toque quente oriental, algumas especiarias, né? Canela. Ele tem canela, ele tem âmbar, ele tem sândalo. Enfim, ele tem algumas madeiras. Vamos ver aqui para lembrar também. Esse eu não fiz resenha ainda, tá? Uau, uau. É muito bom, gente. Vai ter resenha dele em breve, tá? DNA do Amelion detectado já, presente aqui, ó. Canela, é... Levemente assim, ó. Uma toranja na abertura, um cítrico meio achicletado. Âmbar, ele tem... Só que ele tem muito sândalo. Então, é o Amelion com muito sândalo e algumas coisinhas diferentes. Tem uma cremosidade, tem uma doçura suave, com esse amadeirado muito evidente, tá? Gostei muito desse perfume aqui. Teremos resenha completa sobre ele. É um perfume legal para noite, para encontros. Porém, uma fragrância mais amadeirada, com um pouco mais de frescor e conforto. Não é tão pesadão, né? Agora, falando de pesadão, acho que os mais pesadões aqui de hoje seriam os três aqui, né, ó. Esse que eu vou mostrar agora. Isso aqui é uma bombinha, tá? Ficou muito bom esse perfume da Stella Dustin. Esse Stronger aqui é uma cacetada. Para quem quer o perfume mais bombástico mesmo. E esse Scandal Absolu, né? Esses três, assim, são os que deixam o rastro. São muito fortes. Também um pouco mais desafiadores, né? Agora, esse aqui, gente, o Sapphire, ficou muito bom também. É uma mistura... Esse é da Stella Dustin. Tem lá no site da King of Parfums também. É uma mistura de várias coisas que eu gosto, né? Ele tem um toquezinho do side effect de início Parfums Privé. Um toquezinho do Spice Bomb, que eu amo. E traz algumas nuances que vão flutuar entre Bulgari Man in Black, Sem Couro, One Million, né? Como eu falei, o Spice Bomb. Então, ele tem especiarias. Ele tem esse lado que remete a alguma coisa da perfumaria designer. Com, também, na mesma proporção, um lado forte que vai remeter à perfumaria de nicho. Então, início, side effect, por exemplo, né? Até Wood for Greatness um pouquinho. Aquele DNA de início. Aquela base com wood. Toques aqui de açafrão também. Ele tem rum. Ele tem uma nota alcoólica muito interessante. Ele tem também âmbar na base. Ele tem especiarias. Então, é um perfume quente, oriental, sedutor. Incrível para noite, encontros, conforme é o tema desse vídeo. Aqui, um cheiro de rico para noite, tá? Sensacional. Tem o resenha completo dele. É melhor que aí você vê com mais detalhes, tá bom? Essa foi a minha lista, né? De cinco perfumes baladeiros. Tudo aqui, incrível. São perfumes, tá? Todos eles com esse aspecto mais quente, mais adocicado um pouco. Com exceção do One Million Gold. Que tem o lado oriental, mas ele tem muito sândalo. Esse aqui é bem amadeirado, né? Esse aqui também tem bastante tabaco. Que é uma nota que tem doçura. Aqui a gente tem uma baunilha de Madagascar surreal. Aqui baunilha, caramelo, algumas especiarias. E aqui rum, madeiras, especiarias também no Sapphire. Então, olha que lista top. Só perfumaços, tá? Todos incríveis para noite, baladas, encontros sedutores do momento, tá? Só perfume top, hein? Espero que você tenha gostado dessa lista. Se você gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve aqui no canal. Tamo junto, beijo e até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí